E o bumbum me faz querer, sem querer, querendo te bebelando. E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza. Hoje eu tô aqui de óculos porque meu olho está ridículo, eu não tô gostando. Porque eu fui colocar cílios e o que que aconteceu? É... Deixou meu olho vermelho porque entrou cola dentro do meu... Então eu vou ficar assim mesmo. Mas, bom, gente, eu fiz o e aí. Gente, não sei, vamos fazer de novo. E aí, gente? Tudo beleza? Então, beleza. Mais um vídeo começando aqui no canal. E hoje eu estou aqui pra ajudar vocês. Como vocês já viram aí no título, eu vou ensinar vocês a ganharem dinheiro trabalhando em casa. Muito fácil, porque é isso que eu faço na minha vida, entendeu? Eu ganho dinheiro trabalhando em casa. Mas, bom, gente, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreva aqui embaixo. Opa! Já deixa o like aqui no vídeo que isso me ajudou bastante na divulgação do canal. Se inscreva aqui embaixo que estamos quase chegando a 200 mil, falta pouco. Então já se inscreva, tá? Por favor. E me siga no Instagram. Só ignora. O meu Instagram é arroba Radija Luara. Então me siga lá que eu sou o Uber legal. Bom, gente. Radija, tá? Agora para de blá, blá, blá. E vai o assunto do vídeo. Como que eu faço pra ganhar dinheiro trabalhando em casa? Gente, é muito simples. É muito simples. Tem um link aqui na descrição e nesse link tem um curso pra vocês onde vai te ensinar como vender produtos pela internet, como criar site. Vai te ajudar em muitas coisas, sabe? E nesse curso ele te ajuda a vender. Esse curso também vai te ajudar a vender. Gente, a minha mãe me ligou e eu perdi onde eu tava falando. Que merda. Ah, eu acho que eu tava na parte de afiliado. Gente, ela ligou de novo. Meu Deus, mãe. Ai, Jesus. Mas enfim, o que eu tava falando. Ele te ajuda. Ele vai te ensinar a vender como afiliado. O que é vender como afiliado, Radija? Hotmart. Eu acho que todo mundo já deve conhecer Hotmart. Eu mesma já fiz algumas vendas pelo Hotmart. Então, gente. Assim. O que é vender como afiliado? Gente, afiliado é assim. Hotmart. Eu acho que todo mundo já conhece Hotmart. Porque é super popular. Várias pessoas usam Hotmart pra tá fazendo uma renda extra. Ela tem um produto. Vamos colocar um exemplo aqui de uma dieta. E aí a pessoa pega essa dieta e vende. Se ela vender, ela ganha comissão. Entendeu? E é isso. Tipo, você vai vendendo por comissão. E aí tu vai juntando a comissão. E quando tu vê, meu filho. Você já tá voando no money. Então, vou tá deixando o link aqui pra vocês. Tá bom? Do curso. Vão lá. Como eu disse pra vocês. Tem relatos de alunos que fizeram o curso. Que agora já fatura mais de 20 mil reais. Por mês, gente. Sério. É sem babado, entendeu? É muito fácil. É só vocês acessarem o curso que tá aqui. Tá com desconto mara lá de final de ano. Então, aproveita agora. Que, ó. Né, gente? Tem que aproveitar. Bora mudar de vida. Que isso só depende de você. Se você quer começar 2020 com dinheiro. Se você quer mudar a sua vida. O seu estilo de vida. Aproveita o curso. Tá aqui na descrição. Vão lá. A maioria dos influencers hoje em dia. Eles usam essas coisas, sabe? Pra ganhar dinheiro. Eu mesmo vou começar a usar. Porque eu sei que dá certo. Eu tenho foto aqui, ó. Uma pessoa ganhou esse 11 mil reais, gente. Em um mês. Eu vou tá deixando a foto aqui pra vocês. Ou agora. Viram só? Tipo, mano. Sério, gente. Só não pega essa oportunidade quem é leigo. Quem é burro. Falando sério pra vocês. Porque. Ai, Radice. Mas é pago. Gente. É lógico que é pago. Se você quer uma coisa que presta. Essa coisa é paga. Não vai vir de graça na sua mão. Então, investe esse pouquinho. Que eu tenho certeza que. Essa investidinha que você vai dar agora. Vai te trazer muitos retornos bons. Eu tenho certeza. Então, o link tá aqui na descrição. Vão lá. Comprem o curso. E como eu disse. Se você comprar o curso. E praticar ele. E mesmo assim. Se não ter resultado. Em um mês. Você tem seu dinheiro de volta. Então, vão lá. O curso tá aqui na descrição. E é isso, gente. Espero que vocês peguem essa oportunidade. Que eu estou dando pra vocês. E não deixe passar. Porque realmente. É confiável. Vale a pena. E eu tenho certeza, gente. Que vocês vão arrasar aí nas vendas. Vai vender muito. E vai faturar muito em 2020. Mas enfim, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram. Deixa o like aí. Se inscreva aqui no canal. Se ainda não é inscrito. Me siga no Instagram. É arroba radigiluara. Se inscreva. Opa! Se inscreva aqui embaixo. E bora me ajudar a chegar a 200 mil inscritos. Um beijo pra vocês. Link aqui na descrição. E fixar nos comentários. E corram. Que tá com desconto. Então, corra pra mudar de vida em 2020. Começar 2020 sim. Top. Começar 2020 top. Com pé direito. Tendo um emprego. Porque assim, gente. Eu tenho certeza que você que tá aí desempregado. Se investiu um pouquinho. Você vai ter resultados bons. Juro pra vocês. Prometo pra vocês. Mas é isso. Um beijo, beijo, beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.